Atenção você que usa Whey na sua dieta, isso mesmo, porque tem novidade aqui na blindagem Esse aqui não é qualquer Whey, né Liane? Liane tá comigo de novo aqui no quadro O que tem aqui dentro que diferencia esse Whey? Parece que é um blend, né? Chique, falar blend, né gente? Blend de Whey Um blend proteico que a gente fala de Whey são vários tipos de proteínas no mesmo pó Então aqui vai ter proteína concentrada, proteína isolada, proteína hidrolisada Então ele é legal de usar em outros momentos do dia que não é o pós-treino Não, esse Whey então eu não uso no pós-treino? Eu não indicaria de pós-treino, no pós-treino a gente prefere um Whey mais puro, é isolado, é hidrolisado Aí qual que é a vantagem de ter um blend de Whey? Tomar antes de dormir ou tomar no lanche da tarde quando você não consegue fazer uma refeição proteica Ou quando tá viajando, às vezes no café da manhã Porque como são proteínas de vários tipos de absorção, é legal jogar em outros horários do dia E a vantagem de ter um blend de Whey é porque ele é mais em conta que o Whey isolado, que o Whey hidrolisado Então às vezes você paga caro num pó de Whey isolado e fica usando em vários momentos do dia sem necessidade Sabe o que é legal também? Isso aqui facilita a nossa vida, a vida de quem faz dieta, por exemplo Cansei de comer ovo, entendeu? Antes do treino, ou então de manhã Faz uma receita, vai lá no Gordo Cozinha no meu canal lá do YouTube Uma receita com Whey, né, né Eliane? Isso, porque assim, a proteína geralmente ela é salgada, né? Então às vezes a gente tem necessidade de comer um doce Isso é doce, então a gente consegue fazer uma receita mais endoscada Usando uma suplementação e tendo o mesmo teor proteico do que a proteína de uma forma geral, do que as carnes Papo e caneta na mão, vou passar uma receita rapidinha que eu faço de pré-treino Um ovo, bato o ovo, coloco uma medida desse aqui, ou o Whey, não o Whey isolado, né gente? Que a gente tem que economizar, que a crise está aí, a gente tem que economizar no Whey isolado Coloca uma medida do Whey, bate um pouquinho, coloca uma colher ou duas de aveia Se quiser coloca um pouquinho de canela, vai pra frigideira, aquela frigideira antiaderente Delícia de panqueca, chama como você quiser, pão doce, panqueca, enfim Existe um mito na dieta que fala assim, quem está emagrecendo não pode, não deve tomar o Whey Vamos falar um pouco sobre isso, porque o meu público que está assistindo aqui também está de olho no emagrecimento Então, Jorge, será que eu posso tomar ou só para quem quer ficar sarado, bombado? Não, na verdade o Whey é aquilo que eu falei, é uma proteína Então sendo em forma de suplemento, sendo em forma de alimento, não deixa de ser uma proteína Essa é para simplificar, então a gente pode sim usar proteína enquanto está emagrecendo, quando quer emagrecer Mas claro, na dosagem certa, na recomendação certa, para a gente não sobrecarregar o nosso organismo Proteína em excesso também acumula gordura E para saber a quantidade correta de proteína que você tem que tomar, você tem que passar como nutricionista séria Como a Liane, porque eu passo lá, ela é minha nutricionista O telefone dela está aqui embaixo, ela atende na clínica integrada do peso Lá no Edifício Guim, na Rua Maranhão, né Liane? O endereço está aqui embaixo, procurem a Liane, ela sempre está nas minhas redes sociais também Eu sempre falo dela nas minhas redes sociais Depois de passar por uma consulta maravilhosa com a Liane, você vem aqui na blindagem E compra o seu suplemento alimentar O suplemento alimentar que vai cair como uma luva na sua dieta e te ajudar em muito Procura a blindagem, entra na loja deles aqui na Rua 7 de Setembro Dentro do Shopping 4 Estações, 7 de Setembro, número 2545 Tem também a loja na Rua Riachoeiro, número 1845 Fica bem em frente ali do McDonald's Não quer passar em nenhuma das lojas, liga para eles no telefone 3036-9500 Que eles podem entregar o suplemento para você Ou então manda um WhatsApp para eles, 99-961-0446 Falou em suplemento alimentar, falou em blindagem de suplementos É isso que eu posso descançar, mas eu não vou ser Ficando pela reflexão do fogo em seus olhos As you're staring at the sun 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 As you're staring at the sun